Fifi Tô de bem, Fifi, tô de bem, Fifi Meus parabéns, meus parafusos, meus para-chocos Fifi, Fifi Aonde vai, Fifi, aonde vai, Fifi Vou na janela, vou na janela Fazer o que, Fifi, fazer o que, Fifi Vou fofocar, vou fofocar De quem, Fifi, de quem, Fifi Do Zé Malu, do Zé Malu Tô de mal, Fifi, tô de mal, Fifi Não olho mais, não olho mais Tô de bem, Fifi, tô de bem, Fifi Meus parabéns, meus parafusos, meus para-chocos